e para quem está assistindo esse vídeo um bom dia hoje eu fiz questão de fazer mais uma tomada aqui da minha cama de cultivo que a qualidade do produto saindo dessa cama de cultivo é muito fantástica esta chamada pimenta doce que maravilha que produção né no fundo tem a dedo de moça muito bom acabei de tratar dos peixes acabei não mostrando eles ele continua os meus pvc também que eu não tinha mostrado a evolução do meu pé de geló e pimentão olha que maravilha nessa cama de cultivo aqui pimentão começando a dar flor pequenininho ali ó mas estão desenvolvendo muito bem aqui nessa cama de cultivo certo hoje uma tomada pequena só para mostrar resultado mas aqui mostrar que vale a pena ter no fundo de quintal uma produção de peixe verdura e algumas espécies de legumes eu tenho aqui no chão plantado em vaso tem uns pés de tomate que estão também já iniciando sua produção muito bonito esse aqui eu tenho que eu não fiz a não automatizei a irrigação deles ainda tem que jogar com balde mas é a água que sai do poço de peixe e os demais todos já viram né aqui tem os pés de couve que já estão também já colhendo já iniciando a colheita já pega o couve aí pouquinhos mas tem que coisa linda e ali continua o pé de taioba é isso aí gente só uma tomadinha curta só para ver a qualidade que é a qualidade das plantas numa cama de cultivo aqui é hortelã e pimenta falou gente tenha um bom dia espero que tenha gostado da produção em acoponia conciliando peixe produção de peixe com verduras e legumes obrigado se inscreva aí no canal muito obrigado